Autoriza o árbitro, bola rolando para você em todo o Brasil, são as semifinais da Copa Verde 2018. Olha mano a mano com o marcador, deixou para trás, bonito, pimentinha, Gabriel Passos bateu para trás. O toque a linha de fundo, escanteio para o Luverdense, uma grande jogada do pimentinha na categoria, no talento, Gabriel Passos bateu para trás, espalmou o Bambu, ela passou pelo Eduardo. E o Renan para o levantamento, Bambu faz a defesa incrível. O Kaique estava lá preparado para emendar para o gol. Vem para o cruzamento, olha o toque de cabeça, gol! É do Atlético, é do Atlético de Itapemirim. Saída de bola do Atlético de Itapemirim, autoriza o árbitro, bola rolando para a etapa final. É o jogo da ida na semifinal da Copa Verde. Chegou no Rubinho, pé esquerdo, Rubinho, espalma o Bambu! Bambu! Bota a bola ali, a linha de fundo, uma grande defesa do Bambu! O tiro do Rubinho de endereço, o Bambu caiu, se esticou todo! Bola para a área, Bambu! Bambu de novo! Vai sendo um dos heróis dessa vitória, hein? Para não deixar pensar o time do Luverdense. Olha a sobra de bola com o Ariel na entrada da área. Está difícil, rodou, bateu forte, Bambu! Bambu, Bambu, Bambu de novo! Sensacional, Bambu! Uma partidaça do goleiro atleticano, Bambu! Fez a finta! A chegada em busca do gol de empate, deixou no chão, que lindo, Bambu! Bambu! Outra defesa a aça! Grande vitória do Atlético de Itapemirim. É! Fim de jogo em Lucas do Rio Verde! Sai na frente e abre vantagem, mesmo fora de casa o time capixaba. Agora vai! Tchau!